Vamos ver, a eleição a gente nunca sabe. Nós relatamos essa informação na semana passada dos nomes, os prováveis nomes, os mais votados para a Assembleia Legislativa da Bahia. Luiz Carlos Suíca, entre um dos citados como os mais votados para encaixar a mesa, a bancada da Assembleia Legislativa. E está precisando também, independente do carinho que a gente tem pelo então vereador Suíca, está precisando os trabalhadores terem um representante na Assembleia Legislativa, a categoria dos terceirizados é a categoria que mais sofre. E não é por conta do governo, porque muitas vezes o governo faz o repasse. E essa empresa simplesmente trabalha em cima da especulação. Especulam com o dinheiro, aplicam o dinheiro, eles recebem uma determinada quantia, aplicam esse dinheiro, deixam de pagar um, dois, três meses, fazem esse dinheiro, fazem mais dinheiro e não pagam o trabalhador, não dá transporte, não dá alimentação e sequer pagam o salário. Aí o trabalhador tem que ir para o local de trabalho sem sequer, com medo, com medo. A gente tem depoimento na TV do Servidor Público, o trabalhador tem medo de sair de casa. Tem muitas vezes que o trabalhador sai escondido de casa, que está devendo três, quatro meses de aluguel, com vergonha. Tem a luz cortada, tem que pedir dinheiro para o agiota. Essa situação é o terceirizado, tem mais do que nunca o terceirizado merece ter um representante dentro da Câmara. Porque as diferentes cidades do interior têm representantes. representantes. Os petroleiros já têm o seu representante, não sei se vai se eleger, que é o Rosenberg e Pinto. Os policiais militares têm o seu representante. Os médicos têm o seu representante. Agora, o terceirizado não tem o seu representante e é o que mais sofre. Fora o profissional de limpeza urbana, que em várias cidades do interior tem situação análoga à escravidão. À escravidão, sem direito trabalhista nenhum. Então, está na hora do trabalhador terceirizado ter um seu representante. Independente do que a gente já conhece, porque essa luta, ela se mistura com a luta do trabalhador em geral. Quem não conhecia a atuação do vereador Suíca, ele achava que o plano de ação dele ia se limitar somente nos garim. Ah, não, Suíca é os garim. Então, deixa os garim. Pronto, vamos tratar bem os garim e tal. Aí, Suíca participou ativamente da luta dos professores, que não é a sua categoria. Se mistura com a categoria, porque tem merendeiras nos colégios. Foi fundamental na luta, na negociação da Guarda Municipal de Salvador, nesse novo plano de trabalho. Foi fundamental. Agente de saúde e endemias. E todos os outros trabalhadores que foram procurar ele, independente da, entre aspas, jurisdição do vereador. Mas ele, enquanto vereador, foi em Cardeal da Silva, foi em Sátiro Dias, foi em vários interiores ver a situação análoga à escravidão. Foi matéria da TV Bahia, até. Então, essa eleição agora, a gente está vendo vários representantes de diferentes classes se candidatando. Eu vou te dar um outro exemplo. Maria José, do Simpojude, Sindicato do Poder Judiciário do Estado da Bahia. Está saindo também para deputado estadual. Tem um nome aí que está tendo muita rejeição, que é a terceira candidatura dele, que não... Se candidatou a vereador, não deu certo. Se candidatou a deputado estadual, não deu certo. E está tentando pela terceira vez, que é o Rui Oliveira, da PLB. A gente vai receber os professores essa semana, para ver qual a opinião deles em relação à candidatura de Rui Oliveira. Já recebi aqui vários recados na TV do servidor público, que a taxa de rejeição está alta. E de todos eles, tem também uma surpresa agradável, que está trabalhando muito bem, que é a Vânia Galvão também, dentro do Partido dos Trabalhadores. E tem outros candidatos fortes. Tem o Pablo Barroso também, dos Democratas. Está crescendo muito. Está a mais de... Desde o começo da carreira de Assembleia, enquanto gestor público, o Pablo Barroso está junto. E tem os nomes de sempre, os carimbados. Zé Neto, Elmar Nascimento e Fernando Torres. Sim, uma galera que está chegando dos anteriores, que a gente nunca conhece, nunca sabe. E na hora da eleição chega aí.